Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vesha É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, é, é! É, é, é! É, é, é! É, 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 é! 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 Onde é queimoso! Eles são inconsoláveis no nosso canal. Eles são regratadas por eles. Abertura Ajanááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A gente é um bom dia. Não é um homem capaz de fazer um homem que você faz um homem que faz parte da comunidade. Você vai estar com muito corajosa em toda a comunidade. Você vai ter um homem que tem um homem que faz parte a comunidade. E essa é a sua mulher. Ela vai vir. Se esse homem é um homem que faz parte da comunidade. Os bandidos são os cidadãos. Os cidadãos estão me vendo a imagem do mal. Os milhares são os combateu. Os guerreiros estão a respeito ao todo mundo. Foram todos os cidadãos. Os cidadãos estão a o brilho. Os cidadãos estão a o brilho. Os cidadãos estão a falar com os cidadãos. Muita me alegra da minha família. Eu sei lá o senhor. Mas eu disse que o senhor te protege o meu nome de motives. Eu disse, não o meu nome do senhor, mas não o meu nome da família. Eu disse, ele era um crime. Um crime de maniaged. Eu disse, o canal ali? O canal ali? Mas, a gente protege aquele que eu sou. Eu não conheço qualquer jovem desbendidos, qualquer jovem, mas a gente protege. Obrigado, senhoras e senhores. Para que todos os protegeram, que não tem meu canal, que é Alexandre Pia-Paul, canal do vent, para que você seja o que você está. Vamos aqui, a gente queria que Buckley. Você está развando o livro? Eu já estava no Millise Katou Vin. Eu ve razor a fazer isso. Eu sei que seus filhos mostrarатиdoes, ele tem tratado pelo parlamento da sua presidência, a outraBYE. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui no canal do vento, disse a Alexandre Pierre-Borre, que ele tivesse grande comunidade do serviço. E se torna a guerra, ele era fiel para fazer a bataille para o meu dedinho. Não, 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 não. Se torna a fiel para o dedinho para falar para o seu dedinho. Se torna a fiel. Jeunia Jodi, a me ser tomado. Pelo redorado. O meu dedinho inconsolável. Me 그러니까 essa enferma destruição. Eu disse, quem está ficando banca mas para o meu dedinho? Man runner, eu vou ter compara63, vou dormir bom. gluten tchau, quem like, oi, shall ver? Vamos muito bem, vamos para o meu dedinho. Banca para o meu dedinho e mata fazer lá nós cronto. Golakukan as, vamos nos7 mil你igtas. Eu ei, bens acqu Molina. Pros office 211 e comprị por meu dedinho noürn, Nos 7 mil siwhatom, E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Você vai entrar? Não tem que ver o que você diz em torno de chrétien Vamos lá no Cafu para os âgios e territórios Nós que temos o resto é melhor que os católicos Amém e aí é é é eu 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 Quando ele faz isso, ele faz isso. Eu digo que ele está no terra, mas nós vamos guardar o que ele faz. Se ele tem sempre que ele faz isso. Ele vai fazer isso e fazer isso durante a jornada. Isso é porque ele vai guardar e fazer isso. Ele vai 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 fazer isso de dizer que não, tudo Coneca, mas eu assegue o modo a pensar... Eu tenho que fazer isso aqui. Exatamente antes, os humanos estão, todos todos, todos todos os nossos milhões... São muitos trabalos em alte Padra. São todos os Zoo Quisse... Ah, todos o Cancunca! Dormen assim que nós só podemos levar de novo simplizamos! Não lembr façamos. Esse é o que você está fazendo. Depois, o que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não, não. Detra o que você está fazendo. São guerriers que estão protegidos. Mas não é isso. Esse é o que você está fazendo isso. É isso que você está fazendo. Oi. Você está fazendo isso. Adivide不会. Como todos os jogadores eles tiraram a faltaologia de estado que af集ou- Collardi C***. A Hake moral sobre vocês são recursos. Não não, não precisa AATE. Vamos lá. Vamos lá. tá láственно vai a bartilla vai a bartilla hein wired e seguro oi aqui a bartilla o 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